E quando a gente fala ali em hard skills, já deu para perceber o seguinte, o hard é soft e o soft é hard. Guarda isso, o hard é soft e o soft é hard. O que eu quis dizer com isso aqui? As hard skills, elas são muito mais soft, são muito mais tranquilas da gente aprender. São as habilidades técnicas, são aquelas habilidades que a gente aprende, vai para um curso, aprende a técnica, aprende o como fazer, é mais rápido, é mais simples. Já as soft skills, elas são muito mais duras, hard, difíceis de aprender e geralmente elas levam muito mais tempo. É por isso que eu gosto de dizer que o hard é soft e o soft é hard. Eu fui aquele tipo de profissional que valorizava excessivamente as hard skills. Eu preciso confessar isso para você. Eu era aquele cara que falava assim, ah, fulano até se comunica bem, mas o que importa é saber programar. O que importa é saber escrever um bom backlog. O que importa, em outras palavras, o que eu queria dizer é, tudo bem, as soft skills são boas, mas o mais importante são as hard skills. Só que com o tempo eu percebi que essas soft skills são difíceis de se desenvolver para caramba. E olha, eu aprendi da pior maneira possível. Vou confessar aqui para você que, olha, eu além de valorizar excessivamente as hard skills, eu me meti em maus lençóis num certo momento. Certa vez, estava lá eu, todo pimpão, é isso mesmo, feliz da vida com o meu questionário de levantamento de requisitos, de necessidade. Eu não sei se você já esteve aqui e você sabe que esse questionário me marcou muito. Por quê? Porque era um questionário que tinha nada a mais, nada a menos do que 33 páginas. Só que calma, eu vou te dizer o que isso significava na prática. 33 páginas, cada página tinha em torno de 8 a 9 perguntas. E qual era a minha missão? Eu pegava o questionário, imprimia, 33 páginas, botava debaixo do braço. O que eu fazia? Eu ia para o cliente para fazer todo o levantamento. E eu perguntava todas as perguntas das 33 páginas. Eu ia da primeira pergunta até a última pergunta. Eu não preciso dizer para você que isso durava horas e horas. Para te falar a verdade, chegava a durar um dia inteiro, quando não, dois dias. O que me faltou ali? Me faltou hard skill? Não. Eu tinha o meu método, eu tinha a minha técnica, eu ia da primeira à última pergunta. Eu fazia isso, da primeira até a última. Só que, qual era o resultado? O cliente estava esbaforido. O cliente não aguentava mais. Ele falou, Marcelo, pelo amor de Deus, chega. O que me faltava ali? Me faltava uma soft skill de jogo de cintura, de empatia. Me faltava até compaixão. Será que a gente pode utilizar essa palavra aqui para entender que passar por aquela experiência de responder mais de 300 perguntas em um só dia, e talvez transbordando até para o dia seguinte, era extremamente cansativo. E foi nesse momento que eu concluí que eu preciso dominar as hard skills sem esquecer as soft skills. Então, eu preciso balancear. Mas por que as hard skills são tão importantes? E, sem dúvida alguma, precisam ser temperadas ali com as soft skills. Mas por que elas são tão importantes? Por que eu preciso aprender técnicas? Por que eu preciso aprender quais são as habilidades que um PO precisa ter para ser um PO? Por que eu preciso aprender? Primeiro, porque as hard skills são aquelas que garantem a assertividade do trabalho realizado. Se você é uma pessoa, um confeiteiro, uma confeiteira que faz bolo, e aí você fala assim, ah, quer saber? Eu vou fazer bolo do meu jeito. Não vou ficar preocupado em utilizar técnica. Eu não vou me preocupar com nada disso. Eu vou pegar farinha, vou botar leite, vou misturar com manteiga, vou jogar uns ovos, vou misturar tudo e vou jogar dentro do forno. O que você acha que vai sair? Vai sair um bolo? Vai. Até vai. Mas que bolo que vai sair? Além de um bolo não muito bom, qual promissor será a sua carreira de confeiteiro, de confeiteira, se você não dedicar um tempo para você desenvolver suas hard skills? Eu tenho certeza que você não passa de um mês. Não passa de um mês. Então, as hard skills, elas garantem a assertividade do trabalho realizado. Pensa no PO. Pensa no risco que é um product owner falar assim. O que é importante é ter um backlog. Eu não estou preocupado em escrever histórias direitinho, em utilizar as melhores técnicas para escrever um backlog. Eu não estou preocupado com nada disso. Eu estou preocupado com o seguinte. Eu quero ter um backlog de qualquer jeito, ou da melhor maneira que eu puder, sem gastar tempo ali desenvolvendo técnicas, utilizando as melhores técnicas. E o que importa é eu estar lidando ali com o cliente, fazendo o meio de campo, tendo jogo de cintura, ou seja, só as soft skills. O que vai acontecer é uma coisa muito simples. Quando o time se reunir numa planning, num planejamento, para puxar os itens para implementação, sabe o que vai acontecer? O time vai olhar assim e vai falar. Ô, Pio, temos um problema. Eu não estou entendendo nada, ou então estou cheio de dúvidas para fazer, para implementar esse item, para desenvolver essa demanda que está no backlog. Ah, mas eu vou tirar as suas dúvidas agora. É isso, é isso, é aquilo. Ô, Pio, ainda tem muitas outras dúvidas. Sabe o que vai acontecer? A não atenção para essa hard skill vai fazer com que o time gaste mais tempo no planejamento. Isso vai levar mais tempo do que deveria. Vai contribuir para existir o maior risco no desenvolvimento daquele item. Porque, para para pensar, se o desenvolvedor puxou a demanda e não está entendendo bulufas, ou está com uma série de dúvidas, qual é a chance desse desenvolvedor desenvolver adequadamente ou assertivamente aquele item? É mínimas as chances. Tchau, tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.